Olá, muito bom dia Piauí, bom dia Maranhão, bom dia Brasil. Está no ar o Primeira Notícia, nessa terça-feira, 4 de janeiro de 2022. E vamos começar o programa conferindo os destaques dessa edição. Então, síndromes gripais aumentam na capital do Piauí. E o band nos bairros vai ao centro de Timon, no Maranhão, onde motoristas reclamam de buracos nas ruas. Você vai ver em detalhes, a prefeitura de Floriano, a Princesa do Sul, institui plano de contingência durante a cheia do Parnaíba. Olha, é muito importante você participar desse programa, tá? Você é quem faz o sucesso do Primeira Notícia, porque esse programa dá voz ao povo. A sua participação popular, ela traz como retorno, tá? Para que você tenha a resolução das suas problemáticas sociais. Entre em contato, 869-8157-3979. Esse é o Primeira Notícia, o melhor e maior programa comunitário em entrega à população do Brasil. Esse programa tá fazendo história e é graças à sua participação. Olha, agora a gente vai mostrar até aonde vai a audácia dos bandidos. Câmeras de segurança.